Será que papai do céu me dá o que é o direito meu? Será que papai do céu me dá o que é o direito meu? Será que papai do céu me dá o que é o direito meu? Será que papai do céu me dá o que é o direito meu?